Em 1978, na Universidade de Eduardo Lundlein, existia um centro de investigação chamado The Barne, talvez alguns ouviram já falar, técnicas básicas para o aproveitamento dos recursos naturais, e outro, mais pequeno, que se chamava Centro de Estudos de Comunicação. Criado no âmbito de uma estrutura de origem ainda colonial da Universidade de Eduardo Lundlein, que se chamava Instituto de Investigação Científica de Moçambique, onde hoje existe o Centro de Estudos Africanos, entre outros departamentos de investigação da Universidade. Estamos a falar de 1978, não é? O Centro de Estudos de Comunicação tinha sido criado com algumas pessoas, três ou quatro pessoas, com a intenção de ajudar os outros departamentos da Universidade, Centro de Estudos Africanos, Centro de Técnicas Básicas para o Observatamento dos Recursos Naturais. O Centro de Recursos Naturais, Centro de Ecologia, Centro de Arqueologia, para divulgarem e trabalharem os seus resultados nas zonas rurais. Onde hoje existe a Biblioteca da Universidade Eduardo Lundlein, existia um campo experimental de tecnologias básicas para aproveitamento dos recursos naturais. Existem alguns famositos disso, eventualmente. Ainda em 1978, o Comitê Central do Partido de Franlima ordenou, reconheceu o interesse das investigações conduzidas nesse departamento de técnicas básicas e recomendou fortemente que ele se deslocasse para as zonas rurais. Isto é, que saísse da Universidade fisicamente e que se instalasse nas zonas rurais. Durante esse processo, a proposta cozinhada, preparada entre o Jean-Rouche e o Departamento de Cinema do Museu do Homem em Paris e o nosso departamento, formar pessoas com o cinema Super 8, com som sincrónico, e aqui também é preciso localizar-se em 1978, que era uma câmara já relativamente sofisticada, se bem que fosse Super 8, mas com uma cabeça de som. E, portanto, permitia filmagens rápidas e permitia, graças ao projeto francês, que veio formar pessoas, e trouxe uma máquina de revelação. Portanto, teoricamente, permitia filmar hoje, de manhã, montar à tarde e mostrar à noite. Tchau! 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 Tchau!